O prefeito Luciano Cartacho, só para finalizar, ele comentou que a sua saída do PT se deve aos escândalos a nível nacional com relação a Petrolão, Mensalão. Quando o prefeito Luciano Cartacho foi eleito, estava no auge do Mensalão. O senhor acha que não há uma certa contradição, uma desculpa esfarrapada para a população? Não, na verdade há uma grande contradição. Até porque se a pessoa fala que está saindo do PT em função de escândalo de corrução, aí vai para um partido que não tem nenhuma garantia que isso não vai acontecer, um partido que também tem vários casos de acusação nesse sentido. Na verdade o motivo não foi esse, eu acho que o motivo foi uma busca de uma melhor situação eleitoral, na visão dele, que até disse pessoalmente ao próprio prefeito que ele tinha dado um tiro no pé. Essa sua decisão é ruim para o PT, mas é ruim também para ele, porque ele vai ter que recontar a sua história política. E o senhor vai ser oposição a Cartacho? Olha, o PT já tomou uma posição, nós estamos fora do governo. Aí eu digo sempre, sou partidário, sigo os caminhos do partido. A minha história foi fazendo política partidária. Eu acho que o Brasil tem que evoluir para essa história de tomar lá de cá, de um político por lá de um partido e para outro, ao sabor da sua conveniência pessoal. Eu faço política com a coletividade, debatendo coletivamente, inclusive quando nós iniciamos o apoio ao prefeito Luciano Cartacho para conquistar a vaga do PT para ser candidato, foi também debatendo coletivamente. Portanto, não tem por que mudar a minha postura.